Mardins Divulgações Meusas, Meusas, Meusas Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te loco, memoria sua, te loco, memoria sua, é bom demais Te loco, memoria sua, é bom demais Te amei de primeira Em questão de minutos Cê mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se a voz do povo é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus, vida maluca, Deus, dor de cabeça Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus, vida maluca, Deus, dor de cabeça Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais De logo minha morininha De logo minha morininha De logo minha morininha É bom demais Eita Neuza, só você pra curar essa dor de cabeça Martins Divulgações Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar Não é Louis Vuitton e nem Dottie Gabana, viu? Soube que cê anda tão carente Que no seu filho tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles nessa minha Sei que não é seu aniversário Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar Não é Louis Vuitton e nem Dottie Gabana, viu? Soube que cê anda tão carente Que no seu filho tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com 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 quem eu beijo Quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo Com quem eu faço amor, tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha A aceitar que esse é esse não é vigia Cuidar das sete vidas dele esquece a minha Não fala mais nada pra me machucar Pelo amor de Deus, para por aí Aquela mensagem que ouvi no seu celular Disse tudo pra mim Abriu no meu peito uma ferida Fez meu mundo acabar Fiquei sem chão Vi meus sonhos ter o fim Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rivando meu coração Paguei tão cara a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rivando meu coração Eu tô rivando meu coração Paguei tão cara a sua traição Paguei tão cara a sua traição Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Eu tô rivando meu coração Eu tô rivando meu coração Paguei tão cara a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Martins Divulgações Inscreva-se no canal e deixe seu like Ela tem vinte aninhos, cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado o povo importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado o povo importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Porra nenhuma Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Martins Divulgações É, ganha um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostou É, ganha um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostoso Música